Olá, queridos e queridas! Ano novo, vida nova, cabelo novo? Sim! Eu já queria fazer isso, fazer essa experiência de eu mesma cortar o meu cabelo. Eu ia até comentar que eu nunca fiz isso, mas na verdade, quando eu tinha 12 anos, eu cismei de cortar uma franjinha e aí fiquei traumatizada, por quê? Fui aparando a franja e aí ela ficava meio tortinha, parava de um lado, parava do outro e aí adivinha? Eu acabei com uma franja de um dedo e por mais que na época o meu cabelo crescesse rápido eu acho que só porque eu cortei a franja, ele parou de crescer. Então eu fiquei meio que traumatizada mas eu vi algumas semanas atrás, acho que um mês atrás mais ou menos, vídeos com Marina que ela também cortou o cabelo sozinha, fazendo mais ou menos esse sistema. Eu também vi no canal de uma ex-aluna minha da Índia Gabi, ela também mostrou como ela cortou e eu pensei, gente, eu vou tentar fazer isso não vou fazer radical, não vou cortar aqui, chanelzinho, né? Porque vai que dá muito errado e aí pra consertar vai ser muito complicado, mas eu vou cortar aí uns 4, 5 dedos bem tranquila, por mais que vocês possam estar pensando aí do outro lado mas e se der errado, gente? Se der errado, eu vou passar os próximos dias com o cabelo preso e na segunda semana de janeiro que eu estarei no Brasil Brasil! Aí Brasil, tô chegando, eu vou perturbar o meu hair stylist, Edson e eu sei que eu vou levar um esporro, mas ele vai dar o jeito dele com certeza então, estou tranquila, quero muito ter essa experiência eu acho bem interessante quando a gente tenta fazer as coisas sozinha aquela experiência que eu tive de pintar o meu cabelo sozinha e mostrar pra vocês com o tonalizante Cast Cream Gloss eu gostei muito, eu acho que me deu coragem, inclusive, pra fazer esse vídeo cortando o cabelo então, vamos lá, deixa eu analisar aqui eu molhei o cabelo, que eu acho que o cabelo molhado, ele fica mais juntinho e as chances de eu cortar errado são menores eu prendi aqui, aliás, eu não lembro a última vez que eu fiz Maria Chiquinha mas até que eu gostei e eu vou com essas xuxinhas aqui, ó ver a altura que eu vou cortar tá na mesma direção eu acho que é muito, né, no ombro porque meu cabelo, ele vai cachear principalmente com o cabelo mais curto ainda então eu vou cortar um pouquinho maior eu acho que aqui tá bom porque o cabelo na altura do ombro vai ficar legal e eu vou cortar aqui assim os laços em mais delongas eu acho que está na mesma altura vou cortar logo aqui abaixo da xuxinha tá soltando aqui aí um tufinho do meu cabelo gente, eu vou guardar eu não sei se dá pra doar cabelo tingido, né descolorido mas eu vou guardar quando eu for pro Brasil eu vou procurar saber quem sabe, né eu posso estar aí colaborando de alguma forma com alguém que realmente está precisando e eu acho que vai ser legal se vocês souberem algum lugar alguma dica lá no Rio deixem comentários aqui, por favor informando o endereço ou o nome da instituição que eu vou procurar saber certo? e agora vamos lá depois de ter cortado aquele lado esse lado aqui eu acho que agora vai ser mais tranquilo aí tá aqui o tufinho gente, eu cortei quatro oito dedos de cabelo, tá? foi pouca coisa, não eu não ia fazer chanel mas eu enfim né? dividi aqui no meio não sei se eu falei molhei o cabelo dividi no meio separei assim ai que bonitinho vamos lá vou soltar agora é a hora da verdade meu cabelo que eu mesma cortei ae com o cabelo assim né? assim eu vou picotar um pouquinho só as pontinhas vou fazer uma sujeiradinha aqui pra não ficar tão fio reto vou fazer a mesma coisa com o outro lado olha o cabelo tá tão curtinho que eu mal consigo ver aqui pra picotar mas é isso e agora vocês acham que acabou? não! eu também vou aproveitar para tonalizar dessa vez eu escolhi este aqui ó o casting creme gloss 534 mel caramelo miel caramelo porque eu quero que ele fique um pouquinho mais escuro que eu achei que da última vez ficou bom mas que ainda ficou claro eu acho que essa cor vai ficar muito boa eu só não vou mostrar pra vocês o passo a passo porque eu já mostrei aqui no canal como eu fiz pela primeira vez a pintura a tonalização no meu cabelo com o casting creme gloss se você não viu vou deixar o link aqui na descrição de como foi já adianto que eu me enrolei um pouquinho e agora essa segunda vez com certeza vai ser mais fácil eu espero e voilà meu new look e assim que eu vou passar a virada de ano novo com mais disposição mais animada eu sei que muitas pessoas acham que é apenas uma mudança no calendário mas não é verdade vamos aproveitar toda essa energia boa que a gente sente na virada pra gente realmente pensar que as coisas vão fazer diferença que as coisas vão mudar vamos pegar sabe essa esperança que sempre surge na chegada de um novo ano pra gente correr atrás das nossas metas pra gente realmente não ficar só planejando vamos trabalhar bastante vamos nos organizar vamos dar uma segurada no bolso tentar gastar menos pra gente chegar ao objetivo principal ao objetivo de realizar algo que realmente vai nos fazer felizes e que vai fazer com que a gente realmente ache que tudo vale a pena e é isso espero que vocês tenham gostado de como ficou meu belinho ainda não está totalmente seco mas eu vou ter que dar uma saída então resolvi gravar logo e eu vou mostrar pra vocês antes de acabar esse vídeo como foi o antes e o depois vamos ver gente eu gostei é uma novidade é uma mudança o cabelo realmente precisava de uma cor diferente de um corte um uau que corte magnífico mas realmente ele está diferente e eu tenho a dizer sobre o casting creme gloss que eu usei o mel caramelo ele tem uma tonalidade assim ó que é bem caramelo tá meio assim cobre e eu acho legal eu já até tive cabelo vermelho então eu acho que eu vou curtir sim enquanto durar o que você achou filhote? eu achei bonito mesmo que fosse uma mesmo que é uma mudança radical ainda é radical pra um lado bonito muito bem meu filho um ótimo final de ano um ótimo 2018 pra todos vocês sem exceção obrigada por tudo por acompanhar o canal e muito obrigada beijos e até o próximo vídeo em 2018 e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo